Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos iniciar então com a correção da tarefa. Na página 39, no exercício 1, nós tínhamos que ver quantos pontos as equipes fizeram e somar os pontos dessa equipe. Na letra A, vocês iam somar os pontos da equipe verde com os pontos da equipe azul. Confiram aí comigo se a conta de vocês está certinha. Equipe verde marcou 80 pontos. Mais, a equipe azul marcou 60 pontos. 80 mais 60, total, elas fizeram 140 pontos juntos. Letra B, vocês vão ter que somar os pontos da equipe azul com os pontos da equipe laranja. A equipe azul fez 60 pontos. Mais, 50 pontos da equipe laranja. 60 mais 50, 110 pontos juntos a equipe. A equipe azul, azul e laranja fizeram 110 pontos. Na letra C, vocês iam somar os pontos da equipe verde com os pontos da equipe laranja. A equipe verde tem 80 pontos. Mais, a equipe laranja tem 50 pontos. Somando os pontos das duas equipes, nós temos... 180 pontos. 180 pontos. Corrijam aí, vejam se a operação que vocês montaram ficou certinho. E lembrem de corrigir aí na roxina de vocês, termina. Vamos fazer a correção da página aparente. Exercício 12. Então, vamos lá. Nós tínhamos primeiro que somar as cartas de cada jogador. Então, vamos fazer só. André. André pegou uma carta 5 e mais uma carta 8. Quanto dá 5 e mais 8? 13. Ou seja, André fez 13 pontos. Agora, vamos ver a Patrícia. Patrícia pegou uma carta 5, depois mais uma carta 5. Quanto é 5 mais 5? Fácil, né? É igual a 10. Patrícia fez 10 pontos. Caio pegou uma carta 10 pontos, mais 2 pontos. Quanto é 10 mais 2? 12. Caio fez 12 pontos. Agora, o Tiago. Tiago pegou uma carta 9, mais uma carta 7. Quanto dá 9 mais 7? 16. 16. Tiago fez 16 pontos. E por último, a Bruna. A Bruna tirou 3. Depois, mais 6. Quantos pontos a Bruna fez? 9. Certo? Agora que nós já fizemos a soma das cartas, vamos fazer a segunda parte do exercício. Agora, nós vamos responder A, B, C, D e E. Acompanha comigo. Então, vamos lá. Na letra A. Qual jogador fez mais pontos e venceu o jogo? O Tiago. O Tiago foi o único que fez 16 pontos. Certo? Na letra B. Na letra B. Qual jogador fez menos pontos? A Bruna. A Bruna não fez 9 pontos? Então, ela quem fez menos. Então, ela quem fez menos. A letra C. Qual jogador sorteou as cartas que somaram exatamente uma dezena? Quanto é uma dezena? 10. 10. Quem sorteou cartas e deu 10 pontos? A Patrícia, certo? Letra B. Qual jogador sorteou as cartas que somaram um valor menor do que uma dezena? Se uma dezena é 10, número menor que uma dezena é menos de 10. Foi a Bruna. A Bruna não fez 9 pontos? Então, Bruna. E por último, quem obteve uma dezena em 6 unidades? Uma dezena é 10, mais 6 unidades, 16. Foi o Tiago. Não esqueçam de conferir e marcar um certinho aí.